É Bradesco vendendo, número 3, Audi Q3 2.0, TFSI 1515, ele não, tá na tela? Eu tenho oferta online de 57 mil reais, oferta online, 57 mil online, eu tenho 57... E quem dá mais? 57 mil reais, oferta online, por enquanto 57, 57 online, do-lhe uma? 57 mil reais, oferta online, 57 eu tenho, pode cair o incremento pra 500, O incremento agora é de 500 em 500, 58 mil reais, oferta online, 59, 59 mil também online, 59 mil reais, oferta online, E quem dá mais? 61, 61 mil reais, oferta online, briga dos 61 mil, 61 mil reais eu tenho online, 61 mil reais, oferta online por enquanto, E quem dá mais? E 563, e 564, e 500 online, 65 mil, 65 mil reais, oferta online, 65 mil online eu tenho... Ah, é o mesmo? O cara mandou estudo de lance? E tá emocionado? É, Audi, eu vou ajudar ele aqui, que ele mandou o lance em cima dele mesmo, pode desconsiderar as ofertas, por favor. Só dando satisfação aos senhores, tem uma pessoa que tá mandando o lance online, ela mandou 5 lances em cima dela mesmo, Ela quer comprar a Q3 de qualquer jeito, ó lá. É Audi, né? É, meu amigo. Tá aí, de mil, estou sem retorno, por favor, ajuda, meu alguém. Tá aí, 62 mil e 500 reais, a oferta online, é o lote 3 na tela, Q3 2.0 TFS 1515, a oferta online, o Cavaleiro de São Paulo, 62 e 500, agora eu tenho 63 de Santo André, 63 mil reais, oferta online, 63 eu tenho online, briga dos 63, e quem dá mais? Q3 1515, é Bradesco vendendo, 63 oferta online, por enquanto? E se não mais, eu vou vender, dole uma, autorizou, eu vendo, 63 mil reais, oferta online, 63 online, eu tenho, vou vender, dole duas, ninguém mais, e 500, dole uma, 63 e 500 oferta online, 63 e 500 online, eu tenho, vou vender, dole duas, e 63 mil e 500 reais, a oferta online, se ninguém mais, 63 e 500 online, ninguém mais quer Q3, vendido. Lote número 4, olha aqui ó, Nissan Kicks SL2021 em leilão, tá na tela, eu tenho oferta online de 78 mil reais, a oferta online, quem dá mais que 78, 78 mil reais, oferta online, briga dos 78, 78 mil reais, eu tenho online, 78 mil reais, oferta online, briga dos 78, 78 mil online, eu tenho, e 9, 79 mil reais, obrigado, de mil são, 79 mil reais, eu tenho, E quem dá mais? 79 mil reais, oferta online, briga dos 79, é o lote 4, Nissan Kicks SL2021 em leilão, 80 mil, 80 mil reais, eu tenho online, 80 mil reais online, pode cair, incremento pra 500, o incremento agora é de 500 em 500 reais, é o lote 4, Kicks SL2021 em leilão, 80 mil reais, eu tenho online, briga dos 80 mil, 80 mil reais, eu tenho e vou vender, autorizou, vendo, dole uma, 80 mil reais, oferta online, online, 80 mil reais online, eu tenho e vou vender, dole duas, e 80 mil reais, a oferta online, se ninguém mais, é o lote número 4, 80 mil, vendido, lote número 22, Iveco Daili, 35S14, HDCS16, em leilão, tá na passada, o Daili, eu tenho oferta de 96 mil, olha aí, que vem com baú e tudo, olha aqui, baú e tudo, bom versátil, pra quem precisa fazer entrega em bairros, grandes cidades, excelente oportunidade em leilão, é sem segredo, é pegar e colocar pra trabalhar. Aí sim, hein, 102 mil reais, eu tenho 102 e 4, 104 mil reais, oferta online, briga dos 104, 104 mil reais, eu tenho online, e que ainda mais, 104 mil reais, oferta de São Paulo, por enquanto, é Bradesco, vendendo, 104 mil reais, oferta online, 104, eu tenho online 6, 106, entrou online, pode ser 108, 108, também online, 108 mil reais, oferta online, 110 mil, 110 mil reais, oferta online, 110, eu tenho online 12, 112 mil, também online, 112 mil reais, oferta online, por enquanto, a oferta tá vindo de São Paulo, 112 mil reais, eu tenho online, é o lote 22, mesa, Iveco Daili, 16, 17, em leilão, 112 mil reais, eu tenho oferta online, por enquanto, 112, do Luma, quem dá mais que 112, 14, entrou online, 114 mil reais, entrou online, São Bernardo do Campo, 114, 16, 116, também online, 116 mil reais, oferta online, pode cair o incremento pra mil, o incremento agora, é de mil e mil, 116 mil reais, oferta online, 117 mil, 117 mil reais, eu tenho plateia, 118, também online, 118 mil reais, oferta online, 118 online, oferta por enquanto, do Luma, e quem dá mais, 118 mil reais, eu tenho online, 19 mil, 119 mil, também online, 119 mil reais, oferta online, do Luma, a oferta de São Paulo, é o lote 22, 120 mil, 120 mil reais, a plateia, 120 mil reais, eu tenho plateia, oferta, 120 mil reais, eu tenho, e se não mais, eu vou vender, uma, 120 mil reais, eu tenho cinza, plateia, e um, 121 mil reais, online, eu tenho, vou vender, uma, 121 mil reais, oferta online, 120 online, eu tenho, vou vender, duas e duas, e dois, 122, voltou, 122, eu tenho plateia, 122, eu tenho, vou vender, duas e duas, e 122 mil, comigo, plateia, oferta, se ninguém é mais, 122 mil, ninguém é mais, tempo, vendido, o Cavaleiro de Cinza, 122 mil reais, aí, do lote número 23, ao lote número 59, entramos com os veículos recuperados de financiamento, pelo Banco Santander, e o IPVA 2024, você não paga nada, quem paga é o Santander, IPVA 2024, tudo pago, do lote 23, ao lote número 59, lote 23, na passarela, Mercedes-Benz, 416 Sprinter, 2021, em leilão, tá na passarela, eu tenho oferta online, de 166 mil reais, eu tenho, essa tá bonita, hein? Não, a interna dessa, essa daqui, eu vou falar pra você, cheia de banco, é chique, e o KM dela? Qual é o KM? Fala pra mim, vai, qual que é o KM dela? Chama no VAR. É isso mesmo? Confere pra eu não falar besteira aqui, hein? 254 mil rodados, é isso? Olha aí, 2020, 2021, desse jeito é difícil achar, hein? É difícil encontrar. É difícil achar. Eu vou pedir pro Chuva descer, pro câmera mostrar. Mostra na interna, mostra a interna. Tá bonita. Muito bonita. Chuva. É o lote número 23, Mercedes-Benz, 416 Sprinter, 2021, em leilão, eu tenho oferta online de 170 mil reais, oferta online, tá vindo de Valinhos, 170 mil reais, oferta online, por enquanto, 170, 170 mil reais online, e quem dá mais? 170 mil reais, oferta online, do Luma, é o lote 23 na tela, 172, 172 também online, 172 online eu tenho de Campinas, do Luma, e quem dá mais? 172 a oferta online, por enquanto é o lote 23, pode cair o incremento pra mil, o incremento agora é de mil e mil, é o lote 23 na tela, Sprinter, 416, 20, 21 na tela, 173 eu tenho Valinhos, 173 mil reais, oferta online, 173 e 4, 174 mil reais, é Campinas, e quem dá mais? 174 mil online, lembrando, senhores, que todos os veículos acima de 100 mil reais, do Banco Santander, eu tenho que acolher na forma condicional, pra aprovação do compliance do Banco Santander, isso só para os casos do Banco Santander, 175 eu tenho, 176 online, 176 a oferta online, por enquanto é Campinas, 176 online eu tenho, e quem dá mais? 176 mil reais, oferta online, por enquanto mesmo, 176 eu tô pegando condicional, do Luma, 176 mil reais, oferta online, 177 mil, entrou mais uma briga, é de Poços de Caldas, em Minas Gerais, 178 voltou Campinas, 178 mil online, é condicional, do Luma, 178 mil reais, oferta online, 178 é condicional, do Luma, 178 mil, a oferta online, se ninguém é mais, 178 mil e 9, 179 a oferta mineira, 180 mil, agora é novo dessa, mandou a oferta, 180 mil reais online, e se não mais, é condicional, do Luma, 180 mil reais, eu tenho oferta online, 180 mil reais online, é condicional, do Luma e Duas, Cadê Campinas, e 180 mil, a oferta online, se ninguém é mais, 180 mil, online, ninguém é mais, é condicional online, 180 mil, Fiat Toro Freedom, 16, 17, em Leilão, tá na passarela, alô Sorriso, olha aí, bonita a toa, tá rindo a toa, 55 mil quilômetros rodados, confirma, barra? É, isso aí, olha lá, 55 mil rodados, e tem manual também, né? Vem com manual, vou falar pra você, tá à procura de uma Fiat Toro, 55 mil quilômetros rodados, que vem com manual, se prepara pra dar lance, porque é oportunidade, na passarela. E pode cair o incremento pra 500 também, por favor, incrementa agora, é de 500 e 500, é o lote 28, na passarela, Toro Freedom, 16, 17, em Leilão, 62 mil reais, eu tenho a oferta de Guarapuava, do Paraná, 62, na oferta online, e quem não há mais, 62 online, do Luma, e 500, 62 e 500, eu tenho a oferta Ipanema, de Minas Gerais, 62 e 500 online, do Luma, e quem não há mais, 62 e 500, a oferta online, mesa, é o lote 28, empregão, 62 e 500, eu tenho e vou vender, autorizou, eu vendo, do Luma, 62 e 500, eu tenho 63, 63, eu tenho no boné, 63, eu tenho no boné, e vou vender, do Luma, 63, eu tenho no boné, eu vou vender, e 500 online, 63 e 500, é de Pira, é de Pira, se cabe, e 4, 64 mil online, do Luma, 64 mil reais, e 500, voltou, 64 e 500, é a plateia e vou vender, do Luma, 64 e 500, eu tenho a plateia, e se não mais, eu vou vender, do Luma e duas, e 64 mil e 500 reais, comigo, o platé é a oferta, se ninguém há mais, 64 e 500, vendido no boné, parabéns, 64 e 500.